Se alguém achar meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Seu brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei